O Procon de Campo Mourão está orientando os consumidores que têm contas a pagar em bancos onde as agências estão em greve para que esses não paguem multas ou encargos às contas devidas durante o tempo em que os funcionários dos bancos estão em greve. Uma das orientações é de que o consumidor que não conseguir pagar no banco deve entrar em contato com a empresa e solicitar outra opção para o pagamento da conta. A empresa pode sugerir que o cliente procure sua sede, uma lotérica ou mesmo encaminhar um fax ou e-mail com o código de barra para pagar nos caixas eletrônicos e isto sem custo adicional. Outras informações sobre o assunto podem ser obtidas pelo telefone 1512.